Fala pessoal, aqui quem fala é o Marquinhos e a Mai. E hoje nós traremos mais um vídeo aí da série de equipes tops. Eu trouxe no início da semana passada, eu acho, que foi o Dalgoss de Adaga, beleza? Hoje nós traremos Algoz de Críticos, equipes mais tops aí para Algoz de Críticos, pelo menos na nossa opinião. Não é verdade, amor? É, na nossa humilde opinião. É, vamos lá então, pessoal. É Catar, beleza? Melhor Catar para, pelo menos que eu vejo, tá? Para Algoz de Críticos, tem gente que fala que é agente Catar, agente Catar, na verdade. Não sei não, eu já achei esse Catar. Catar que é falar inglês, que bonitão. Ficou feio, né? Se é feio, foi mal. Pessoal, então, agente Catar, beleza? E tem uma outra opção aqui, que é essa Catar aqui. Opa, não. Essa aqui é o Progresso. E a Lox Nail, tá bom? Que dá uma fulha aí e você começa a bater 30% mais rápido por 7 segundos. Dizem aí que ela ativa toda hora essa habilidade, beleza? Pessoal, agora vamos voltar aqui para a gente Catar. Ela vai te dar dobro de Crítico, ataque mais 30, crítico mais 10. Crítico mais 25, isso na opção final dela. Lembrando aqui, aqui ela está com um slot só, beleza? Ela com dois slots. Olha, tá preparada para a bomba? Tô. Vamos ver qual que ela custa. Eu acho que barato. Baratíssimo. A mais barata, mais 6 aí, custa 64 milhões. Nossa, que barata. Ela mais 12, 418 milhões. Então... É baratinha. Baratinha. É, qualquer pessoa consegue comprar, verdade. Beleza. Então, para o God e Crítico, essas são as Catarys, beleza? Não tem muito o que ficar mexendo. Essa aqui te dá dobro de Crítico. Hit mais 40, mas você é de Crítico. Não precisa de Hit. Poison Edge e Tokai é mais 50%. Enfim, pessoal. É, não é tão, tão, tão boa, não. Beleza. Agora vamos para o escudo. Melhor escudo para o God é este aqui. É do... Você pediu para falar. É do... É do... É, peraí de falar. Lê aí, lê aí. Peraí, pô. É do... Capitão América. Capitão América? Fala com isso aqui. Não, lê aí. É isso aí, pessoal. Então, vamos lá ver esse acessório. Esse acessório te dá mais 10 de esquiva. Deixa eu falar. Vai lá. Ó, gente, ó. De Flick dá mais 10. Isso. Crítico dá mais 8. E... É que provavelmente... Se acostumar, Tiff, Chris, Glass, Ataque, mais 1. É vários 10 pontos. Ó, Fic, Flick. Gostei disso aí. É bonito. É, ficou bonito. Fala um place maravilhoso. É verdade. Pessoal, eu vou traduzir aqui o que ela falou, tá? Se for utilizado por esparachim, gatuno ou noviço, tá bom? As classes, é que depois também, tá bom? As classes subsequentes. Ataque mais 1 por cada ponto de esquiva. Então, quanto mais esquiva você tiver, mais ataque esse acessório dá. Mais ataque esquiva você vai ter. Exatamente. Pessoal, armadura agora. Melhor armadura para o Goji crítico é... Qual que é a mão? É a Silver Hobbies. Deu? Errou. É a Cat Bracks. É isso aí, mano. Pessoal, o que nós mais vemos aqui os chineses utilizando é a Cat's Blessing, tá bom? Nossa, é isso aí. É, a Cat's Blessing com slot, ela está custando em média aí... Baratíssimo. É, uns 4kk sem refino, 4kk aproximadamente. Nós vemos também aqui nesse servidor muita, na verdade, muita gente mesmo utilizando a Grand Theft Clothes, que te dá age mais 5, força mais 10 e mágica defesa mais 20. Mas nós também vemos muitos utilizando a Ninja Suit 2, beleza? E é... Vamos lá, o que que ela dá? Ele dá a Luke, que é 8. Luke, Luke. Luke, Luke, que é sorte. É. Deixa eu perceber, para... É... Drusped, mais 10. Isso. Max HP, que deve ser vida, né? É isso mesmo, amor. Mais 300. E DMG do Larg Monster, que é mais 5. Isso mesmo, danos a monstros grandes, mais 5, se ela tiver refinada, mais 5. Larg é grande? É, large é grande. Isso. É melee, aqui embaixo. Physical attacks, então, ataques de curta distância, mais 4% e mais 8%, se o refinamento dessa armadura estiver mais 10 ou mais 15. Eu achei muito boa essa armadura. Tá top das top. É, achei ela legal. Top das top. Será que tem ela eslotada? Acho que não vai ter ela eslotada aqui, não. Acho que não. É, não tem ela eslotada. Pessoal, já vimos também muitos, muitos, muitos algózes utilizando a Tights. É a decomposição, mano, dela. É a decomposição, mano. É, não, não. É, sei lá o que significa isso. Até porque nem a pronúncia dessa palavra eu sei. Pessoal, então, olha, ela dá Dex mais 2, ataque mais 4%. O ponto interessante dela é justamente esse ataque. Se você aprimora ela, você não pode deixar, ó, um detalhe importantíssimo. Se você transforma ela pra Mountain Range Tights, você não usa mais ela. Só Sniper que utiliza. Então, se for aprimorar ela, aprimora só até o level 3. Depois disso, você tá ferrado. Porque você não vai conseguir mais utilizar. Você compra pra não conseguir usar. É, no mais 8, no terceiro upgrade dela, então vai totalizar aí 8% de ataque físico. Eu acho bem bacana, beleza? Agora a capa, a capa. A capa do Batman. É, a capa do Batman. Aqui, ó, essa aqui literalmente é a capa do Batman, né? Essa aqui, ó. Deixa eu ver. A capa do Batman, né? Muffley of Blue Afforded. É isso mesmo. Pessoal, é... Ela com slot custa... Nossa, meu nome é perfeito. Eu vou dar uma coisa pra dar aula de inglês. Pode dar aula já, amor. No CCA, no CNA. Ai, eu vou. Já pode ser contratado, hein? É, eu acho que eu vou. Eu vou entrar lá pra preencher uma vaga, né? É. Pessoal, vamos lá então. Esse equipamento aqui com slot, ele custa esse preço. Haverá, se eu não me engano, o upgrade dele, tá bom? Então, fiquem ligados. Ele é um equipamento que te dá mais 5 de esquiva, mais 15 de esquiva, beleza? Mas se você estiver utilizando ele com a botinha e a Cat Blessings lá, ele vai dar o combo incrível de mais 5 de força e mais 5% de velocidade de ataque. O que para um algoz é muito bom, beleza? Agora... Uma outra capa aqui que eu vi pra ele... Deixa eu ver... Essa é a capa da Mulher Maravilha. É, eu acho que eu menti. Eu não vi capa nenhuma, não. É, eu já vi uns usando isso aqui, ó. Se for utilizado por gatuno, o seu reflete, o ataque físico que você recebe em 5%. Se ela tiver refinada mais 10, reflete 15%. Eu não vejo tanta vantagem nisso não, pessoal. É, eu fiquei... É, eu não... Isso aqui, pelo menos, eu acho que vai servir mais pra LK, tanker, que vai refletir o dano, né? Isso. O paladino que tá chegando. Pessoal, botinha, bota na maldade. Botinha, Feral Boots. Feral Boots. Ele sempre pega a do gatinho. É, a do gatinho é sucesso. Pra qualquer personagem de age, tá bom? Ela é barata. Aqui, ó. Deixa eu ver. Ela custa 11 milhões. Não, é ela que ela tá mais 10. Tem que achar uma mais 0. Aqui, ó. Essa aqui tá com encantamento top. Ah, não. Nem esse aqui, não. Ixi, tem várias aqui. É dropa do... Não, ela você crafta. Ela você crafta lá no... Aqui, ó. 150k. Se eu não me engano, você precisa de 10. Ela fica aí em torno de um cacai pouquinho. Ela com slot. Ela também terá upgrade, pessoal. Então, eu acredito que ela continuará sendo aí a melhor escolha para o Goz. É. É isso aí, né? Acessórios. Já sei, já. Qual? O acessório do bom para o Goz é a muva do Glove. Não, não é não. É o anel do... 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 Do broche. É isso aí, amor. É verdade. O broche, pessoal. Acredito que ele será, a partir de agora, o melhor equipe, ou se não, um dos melhores equipes para acessório. Ele... Porque com o upgrade dele, ele vai dar, se eu não me engano, 3% de velocidade de ataque e 3% de Ashe, beleza? Ou então, você pode utilizar o Luke Necklace, beleza? É, que ele te dá Luke, Luke, que é mais stress. E agora, com a chegada de Aldebaran, ele dará para vocês... Ah, deixa eu ver o que que é. Mais 3% de ataque crítico. Tá bom? De dano crítico. Então, você é de crítico, vale a pena. Chapéus agora. É, chapéus. Chapéu. Eu acho que o melhor para a cabeça continua sendo do Dragão Dançante, que é muito caro e quase não tem no servidor. Porque só os primeiros conseguiram. Aqui, ó. Chapéu. Não, esse aqui é o Dark Hero. Cadê esse chapéu? Chapéu do Dragão Dançante. Ih, não tô achando, não. Será que acabou já? Aqui, ó. Aqui, ó. Chapéu do Leão Dançante, na verdade. Só tem um. Lion. Mas parece um dragão isso aqui. Mas beleza. 12 milhões. Tem 39 deles e eles custam 12 milhões, beleza? Então, ele dá mais 6 de sorte, eu acho. Isso mesmo. Tem slot. Então, nós achamos esse o melhor chapéu para algoz de crítico. Se bem que se você já tem aí, sei lá, 100% de crítico, você pode utilizar uma outra opção. Pessoal, face para o seu rosto. Face para a sua face. Nós achamos que este equipamento aqui, que dá a chance de aumentar o seu ataque físico em 5% por um certo tempo. Ele é muito top. Ele não custa tão caro. 1 milhão e 800. Tá bom? Ah, e tem outro aqui. Deixa eu ver de cara aqui, ó. Não é uma máscara de hockey. Eu acho que este aqui é o melhor. Bom, na nossa opinião, este é o melhor mesmo. Beleza? Vamos para a back. Então... Ai, desculpa, amor. Foi sem querer. Eu fiz a minha peça sem querer. Pessoal, o melhor equipamento, pelo menos o que nós vimos aqui, para algoz, é... Deixa eu ver. Qual que é, amor? É o... É o gato. É o gato morto. Eu vejo a maioria usando esse negócio do Goblin aqui. Mas eu nunca vi uma equipe top, 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 top para ele. A katana da ataque duplo. Eu acho que é mais visual, pessoal. Eu acho que é o gato. É. Ah, se bem que esse equipamento aqui, ó, essa nova mochila, ela... O do repregerente. É. Ela dá mais 4 de força, então pode ser uma boa opção também. Se bem que eu não acho uma opção assim tão viável assim. É... Vamos lá. Para baixo, você vai utilizar o pipe. É, mais 3 de força. O pipe é um check. É. Isso, mas é do Edgar, hein? É, eu sei. É do Edgar. Pessoal, se o refinamento tiver mais 10, vai te dar mais 10% de HP. Entretanto, não foi implementado. É... Bicho do tipo inseto quase não tem um servidor. Então, ou você pode usar a máscara de assassino, tá bom? Te dá 20 mais 2, aumenta o dano em humanoide e diminui o dano de humanoide. Beleza? É... E o rabinho, para finalizar. Rabinho, foxtail na cabeça, 5% de esquiva e diminui o dano de fogo em 10%. Ou o rabinho do devirute, que também te dá mais 5% de esquiva, só que te dá a resistência a blind em 100%. Eu ficaria com o da raposa. É. Beleza? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Acredito que ajudou bastante aí quem quer montar uma equipe da Horas. É, 100%. É. E então é isso, gente. Se você gostou do canal, inscreva nele, compartilhe com seus amigos, curta, comenta. É... O que mais, Viada? É, se inscreve no canal, ativem as notificações porque o YouTube não está avisando. Beleza? E nos vemos na próxima. Na próxima. Um grande abraço e... Falou. Falou.